Mano, esse vídeo foi até a Finlândia. A gente gravou um documentário. Que saiu na MTV da Finlândia. Que foda, cara. Por causa desse vídeo. Que da hora, mano. Foi a nossa primeira cena de sexo com outras pessoas ao vivo. Acho que é um vídeo que... Documentário. Uma pessoa que... Esse vídeo, esse original dentro do carro aí. Foi um vídeo que você falou que rodou pra caramba no WhatsApp. Pra caralho. E esse lance de rodar no WhatsApp, assim, sem monetizar. Sem Twitter. Como que é a relação do WhatsApp? É uma diversidade. Eu não tenho como negar, entendeu? E não era um vídeo completo. Rodava uma intro que eu fiz. Então era um vídeo de 10 minutos. Eu fiz um compilado de 30 segundos. Vendeu a ideia. E aí os caras começaram a divulgar isso, né? Porque é levinho, mano. Isso aí rodou muito os WhatsApps. Que da hora, né? Que bizarro, né? E foi uma puta publicidade. Foi por isso que a minha família descobriu também. Pois é, pra sua família ser foda. Como foi essa parada? Como foi a sua família descobrindo que você é uma atriz pornô? Cara, foi foda, assim. Na verdade, tipo, quando... Caralho, é vitória! O moleque, o moleque, sei lá, teu primo galudo. É, não, foi tipo isso. Com o pau na mão, irmão. No banheiro. Ih, caralho, agora eu vou mandar uma brunha maluca. Caralho, é vitória! Minha priminha é vitória! Porra, cara, agora que eu vou mesmo. Total, total. Total foi isso que ele pensou. Não, eu peguei um primo. Ele deve ter feito isso. Quem nunca? Quem nunca pegou. Mas, enfim. Com a minha família foi foda. Tipo assim, quando um amigo meu de infância Virou pra mim, assim, da cidade da minha mãe Virou e falou Vi, tem um vídeo do seu rodando no WhatsApp Aí, quando ele falou isso, eu falei Fudeu. Puta, ele descobriu. Agora, se chegou nele, vai chegar nos amigos da minha mãe, pá Já era. Aí, deu dois dias, eu contei pra minha mãe Aí, a minha mãe me metralhou de perguntas A minha mãe é bem moderna, assim Entendi, que bom. Mas, ainda assim... Qual foi a primeira pergunta que ela te falou? Tipo assim, quando eu comecei a fumar maconha, por exemplo Ela me julgou Ela me pegou Puxou pros cabelos Levou pra casa dela Só que aí, hoje, por exemplo Ela leu, estudou E hoje, ela prefere que eu fume maconha do que cigarro, por exemplo Com certeza, né? Com certeza A mesma coisa aconteceu com o pornô No começo, ela surtou Ficou quatro meses sem falar comigo Quatro meses A minha família inteira É difícil, mas é difícil, né? Ela tá trazendo com o namorado Isso é verdade, né? Sim, isso pra ela Mas a mãe, a mãe Ela fala isso pra mim Ela fala, olha, Vi O que me deixa muito mais tranquila É te ver transando com um cara só E não com um monte de cara Mano, isso é muito importante, cara Imagina eu fazendo tripla penetração E minha mãe vendo? Pois é Gang bang com 30 E a minha mãe me vendo É claro que as pessoas sempre vão Porque ele vem isso também Mas eu acho um pouco Mas eu acho que não precisa ser o caminho mainstream, né? Pra mim Então, o caminho do pornô mainstream é esse É eu fazer uma cena de aná Era esse É daqui a pouco eu pegar três Daqui a pouco eu pegar dez Vai hardcore Mais hardcore possível Os cavalos, os cachorros O pornô feminista É ótimo isso É ótimo isso É bom que você pode fazer sexo com o alemão Que é teu namorado Tu ama ele E se daqui a um ano Por mim, tudo bem Por ele, tudo bem Por mim, tudo bem Ele pegar umas meninas E eu pegar uns caras Tudo bem também Porque a gente quer, entendeu? Não é nada tipo assim Ah, e se eu não fizer isso Eu não vou ter sucesso no meu trabalho Não é nada tipo isso Obrigado.